O fogo consumiu completamente a casa de pau-a-pique em poucos minutos. Queimou roupas, móveis e eletrodomésticos, dentre outros pertences da família que reside na zona rural de Aldeias Altas. Apenas uma motocicleta foi retirada às pressas, mas todo o resto foi consumido, inclusive a alimentação da família. Os integrantes da família ficaram apenas com as roupas em que estavam vestidos. O nome dele é seu que ri, o nome dele é Marlúcia e o seu que ri, pegou fogo na sua casa e perdeu todas as coisas. Só perdeu a roupa do corpo e só deu para tirar a única moto, o outro que sentiu a moto correndo ainda, pegando fogo. Este caso aconteceu na última terça-feira, na comunidade Brejo do Mota, município de Aldeias Altas. O caxiense Cássio Castro está mobilizando esforços no sentido de ajudar a família, que perdeu o pouco que tinha em casa. Roupas, alimentação e outros itens estão sendo arrecadados. Nós estamos aqui fazendo esta campanha solidária para arrecadar alimentos, roupa usada, calçados, móvel eletrodoméstico usado que você tem aí na sua casa que você não usa mais. Então vamos doar para esta família que mora no Brejo do Mota, que teve esse grande prejuízo. O ponto de recolhimento dessas coisas fica na Rua Rio Branco, na casa da Renéia Ferreira. Fica ali bem próximo, no início da Rua Rio Branco. Se você pode ajudar, entre em contato pelos seguintes WhatsApps. 982636409 e 991659763.